Os presos na operação da Polícia Civil foram os jovens Rafael Santos Barbosa, de 22 anos, e Adriano Arriate de Brito, de 20 anos de idade. Na delegacia, eles negaram o envolvimento no esquema de transporte de motos clonadas. Rafael, a polícia, numa investigação, chegou a ir até uma suposta ação criminosa de clonagem de motos que são encaminhadas para Bolívia. Qual é o seu envolvimento nesse crime? Não sei de nada, não. Não sabe de nada? Não. Agora, por que você foi preso? Você estava com essa motocicleta, você conseguiu ela onde? Como foi esse trabalho aí? Estava com ela não, estava com a minha mesmo. E você já tem passagem pela polícia? Não, nunca. E como a polícia chegou então a você, porque você está aqui nesse envolvimento aí com essa quadrilha? Porque disse eles que pensaram que era nós, né? Daí os caras, acho que saiu jogado, né? Que eles falaram. Ele pensou quem? A polícia estava atrás? A moto era nossa. Nós fomos lá buscar a moto. Agora tinha mais gente lá no local? Não sei, eu não vi nada não, senhor. Não viu? Não. Essa moto adulterada, você sabe de onde ela veio? Já viu ela com alguém? Nunca vi, não. Chegou a Danilo algum dia ou não? Não. E você trabalha, Rafael? Trabalho. Do que? Eu sou a cerveja do meu tio, Pedreira. Vamos falar também com o Adriano Arriate de Brito, 20 anos de idade. Mais uma ação da polícia. E qual é o seu envolvimento nesse crime, Adriano? Nenhum. E por que você está aqui então, amigo? Porque eu fui comprar uma passagem pra ele pra Cuiabá e os caras acharam que essa moto era nossa, mas não é nossa. E você mora aqui em Pontos Lacerda? Não. E você é de onde? Você é de Cuiabá, vai fazer o que aqui em Pontos Lacerda? Não sou de Cuiabá, não. E você é de onde? Sou de Vila Bela. Ah, de Vila Bela. Ele vai fazer o que na cidade? Eu vim aqui com ele mesmo. Vim com minha namorada aí também. O seu destino era o quê? Cuiabá? Não. E você também tem passagem pela polícia? Sim. Sobre o quê? Sobre moto também. Preceptação também? Você acha que não casou então as informações de uma moto adulterada e você já com passagem? Sei de moto. Você não conhece essa moto, não vê em algum lugar, não sabe quem mexe com ela? Não sei de quem que é. Mas só que além do roubo, você também tem passagem Maria da Penha. Isso procede? Sim. Contra essa sua namorada ou não? Mandado de prisão e aberto. A polícia já checou essa situação. Sim. A casa caiu então agora, hein? Foi. Sabia dessa situação nesta transportadora, Adriano? Não. Não sabia. Conhece o Rafael? Sim. De onde? Viu, há muitos anos. Já começamos com um colega dele pequeno. Mas fizeram já alguma ação junto aí ou essa aí acabou caindo de gaiado? Nunca fizemos isso. Nunca. Nunca fiz nada com ele, não. Os dois jovens são suspeitos de envolvimento em um esquema de transporte de motos furtadas ou roubadas na capital ou em Várzea Grande e transportadas para Pontes Lacerda. A polícia investiga também o envolvimento de uma transportadora aqui de Pontes Lacerda que não teve o nome divulgado. Na empresa foram apreendidas duas motos XRE300. Para o delegado doutor Gilson Silveira, este é apenas o início de um trabalho que deverá culminar com a detenção de mais suspeitos de envolvimento na suposta quadrilha de clonagem e contrabando de motos irregulares. Uma vez que a gente já vem pesquisando essas pessoas, a gente constatou que eles têm introduzido aqui em Pontes Lacerda veículos clonados. Então, ou seja, existem outros veículos que inclusive estão em circulação aqui e alguns o destino acaba sendo aquele caminho já conhecido de Bolívia. Ou seja, é um grupo que já vem trabalhando aqui nessa cidade, trabalha entre aspas, que isso não é trabalho, e estão realizando essas condutas aí. A gente já prendeu essas pessoas e tem algumas outras que a gente ainda está em bujo. Agora, tanto o Adriano quanto o Rafael, eles negam o envolvimento nesse esquema de clonagem de motocicleta. Disseram que estavam ali naquela transportadora por acaso. A polícia acredita nessa versão? É, como a gente sempre vê aqui, todos chegam aqui e dificilmente assumem o mal feito, entendeu? Então, normalmente eles chegam aqui e não sabem de nada, é uma injustiça, enfim. É uma situação, é uma parte do negócio que a gente não considera, mas a gente tem provas concretas de que eles estão envolvidos nessa atuação de clonagem de motocicletas. Contra um deles tem já um mandado de prisão aberto? É, tem mandado de prisão, tem passagens, até mesmo por receptação, ou seja, são pessoas aí já costumeiras no crime. Agora, doutor, diante dessa situação, o esquema começa em Cuiabá, Vargas Grande, passa por Pontes Lacerda, onde seria a base desta quadrilha? É, o que a gente apurou até o momento, esses veículos estão vindo de Cuiabá, Vargas Grande, através dessa transportadora. Inclusive, a gente vai avaliar até que ponto os responsáveis da transportadora tenham ou não conhecimento do ilícito. Mas, de toda sorte, o que a gente sabe é que esses veículos vêm lá de Cuiabá e Vargas Grande por essa transportadora e são recebidos aqui por algumas pessoas. E esse último recebimento, eles foram infelizes aí na ação. Qualquer informação também da comunidade pode também ajudar a polícia nesse caso? Sem dúvida nenhuma. Mas, se alguém negociou moto com essas pessoas, pode trazer aqui para verificar que provavelmente vai ser veículo clonado. Agora, o proprietário dessa transportadora tem algum envolvimento no esquema, doutor? É, como disse, é o que a gente vai apurar agora. Porque, a princípio, a transportadora, ela não tem obrigação de saber se o veículo é furtado ou não, até porque eles vêm documentados. Então, agora, pelas características do negócio em si, a gente vai avaliar melhor até que ponto os responsáveis por esse transporte tenham ou não participação. Mas pessoas podem ser presas envolvidas nesse esquema? Sem dúvida nenhuma. Qualquer pessoa que concorre para o crime pode ser presa.